E a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, SECTET, entregou os primeiros kits, meu endereço certo, para famílias do bairro do Bengui, aqui em Belém. Acompanhe. Aos 62 anos, Dona Vera sonha com a regularização da casa própria. Dá falta o título definitivo do imóvel e do terreno mesmo. Mas se Deus quiser um dia, ele vai sair. Ela foi uma das moradoras do bairro do Bengui, em Belém, que recebeu a documentação do kit meu endereço, um projeto da SECTET e o FPA que dá acesso à regularização fundiária e cidadania. O kit meu endereço, ele é composto pelas plantas que indicam a localização do terreno dos moradores, seja no contexto da questão fundiária, ambiental e urbanística. Com a entrega dos 28 documentos relacionados à habitação de famílias aqui no Bengui, o projeto meu endereço soma 156 kits entregues em toda a região metropolitana, dando acesso a essas famílias ao direito de habitação segura e cidadania. O projeto meu endereço é mais um serviço gratuito disponível para a população na Usina da Paz do Bengui, bairro que enche a dona Vera de orgulho, moradora do local há 40 anos. Nós temos supermercado, nós temos essa casa aqui que vai nos ajudar muito, entendeu? Então, hoje em dia nós podemos dizer, nós temos um bairro, entendeu? Antigamente era uma invasão, hoje em dia nós temos um bairro.